E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, tá começando mais um vídeo aqui no canal Um vídeo totalmente diferente aqui, né? Do conteúdo aqui do canal, né? Que eu faço só futebol, fifi, pés agora Mas eu vou decidir fazer um vídeo aqui rapidinho do StumbleGuys, né? É, conferir a nova atualização, né mano? Não sei se só o meu que atualizou de vocês também, né? Aqui tem os prêmios gratuitos, ó Se você assistir 3 vídeos aqui, você ganha 15 gemas E se assistindo 5 anúncios, você ganha uma skin Uma roupinha grátis aqui Torneio também liberou Parece que, eu não sei se eu consigo entrar Deixa eu ver Acho que parece que tem que pagar pra entrar Não sei muito bem, isso aqui dá, não pesquisei muito, né? Grupo, é, pra você jogar com o seu amigo Você cria a sala Ou entra com o código dele, lá da sala que ele criou É, loja Vamos ver aqui Tem prêmios gratuitos, você assiste o vídeo É, visual e tal É, os preços aqui, absurdo aqui, né? Mas, pelo menos, já é divertido o jogo, né? E novas skins, né mano? Ah, eu achei muito legal Eles colocaram o nome aqui do Das skins, né mano? Eu achei muito legal A minha preferida é esse daqui, mano Não tem ideia como esse Esse bigodom aqui, mano Eu chamo ele de bigodom Eu acho muito engraçadinho Mas eu achei interessante também esse daqui, mano Eu achei tudo da hora, mano Eu tenho essa daqui também, ó Do galinho Do piti amarelinho E esse doutorzinho aqui, doutor Nel Que agora eles nomearam também, mano Eles também nomearam aqui o O, como é que chama ali? O boneco, né mano? Eu achei tão interessante Lendário Só esses daqui que parece que são prêmios, né mano? Você tem que comprar lá Não sei como é que funciona É, essa daqui é da hora Essa daqui eu iria querer, mano Esse skin aqui, ó É, épico É, esse daqui é um desses daqui Que eu tenho Esse ninja aqui é louco, mano Esse ninja aqui deve ser muito legal Pra jogar Esqueleto É, esse ninja aqui também Nossa, esse ninja é muito da hora, mano O Rei E Outros aqui Interessante Esse daqui, mano Esse maninha aqui Samurai aqui Da hora também Então, é Deixa eu ver Cor aqui Não mudou muito Cor do bonequinho, né mano Emotes Também Não vi muita mudança Mesma coisa Animação Que eu achei que deveria ter mais, mano Tá As mesmas animações, né Eu curto essa daqui Pegada também Mesmas coisas Mas o que eu achei da hora, né mano É, parece que tem novos mapas Assim Eu joguei e caí no mesmo mapa, mano Joguei só uma vez hoje E caí no mesmo mapa Que eu sempre joguei, mas Ó, aqui também, ó Vamos jogar uma aqui, né mano Aqui também, ó É O bonequinho ficar aqui no meio Agora tá no cantinho aqui Mano, tá bem interessante, mano Essa nova atualização Também nomearam aqui, ó É O nome do mapa O que você tem que fazer, né Os controles também mudou um pouco Achei bem interessante Opa CHV ali, ó Eita Já caí aqui, mano Vai O boneco O O Analógico ainda fica móvel Que me atrapalha Demais, mano O analógico Eita Ah, já caí aqui, mano O analógico móvel Me atrapalha demais Eu gostaria, sinceramente Que Eu não sei como é que coloca Já explorei Quanto é coisa Esse jogo aqui E não achei como é que Deixou o analógico fixo Opa Vou passar Aí Ah lá Esse daqui, ó No cantinho aqui A esquerda, mano Nunca joguei nele Pô, deve ser da hora, hein Vamos tentar Ficar entre os oito, hein, mano Vai, pula pra frente Ai Eu vou cair Ah, mano Eita Tá continuando Mesmo Ai Acho que não vai dar pra mim, não Ai Espero que dê, né, mano Mas Ai, você é o último Passeio Que milagre, mano Tamo na final, bicho Tamo na final, mano Ah, queria que fosse aquela ali, mano Corra até a chegada Lost Temple Mas aqui também é bem da hora, mano Esse mapa aqui Tá Dá o dash aqui pra Pra frente Não Ah, mano Pô Ah Poxa Ah, que sacanagem, mano Todo mundo passou Fiquei pra trás, mano Vai, Rafinha Ai Por aqui Pô, mano Olha o alienígena aqui Pô, mano Esse alienígena Vou ficar nervoso com ele Se ele me dá um socão, mano Ah, a galera já conhece Já passa por cima Já, ó Eu também sei, ó Tem que dar um dash aqui, ó Olha lá Mentira Ah, ganhei Ganhei Vamos Ô, louco Olha isso, mano Eu nunca vi como é que ganha Ah, mano Pô, ficava mó daorinha com a coroa, mano Pô, tá bom, né, mano Pô, mano Eu gostava com a coroinha Sabe, ele fica só pulando, mano Fiquei mó Sabe, ele tá da hora assim Mas só esse daí que me chateou um pouco Porque eu gostava com o bonequinho na Com a coroinha na mão, né, mano Achava bem interessante Nossa, olha o cara Ó o cara Opa Deu dash aqui Opa Ah, mano Ai Mentira Olha lá Acharam Boa Ai, meu Deus Vai, passa Uh Passei Caraca Passou a galera ali junto comigo Ah, esse mapa aí é traiçoeiro, mano Nunca sabe quando uma bola vai vir te acertar, mano Vamos, vamos, vamos Dash Boa Eu dei um dash aqui pra frente Ai Passei livre, mano Vou dar um dash aqui Boa Opa Ai E ti Não Ah, mano Ah, mano Pô, tá de brincadeira, bicho Mano, todo mundo Todo mundo passou livrinho, mano Como é que passa naquele negócio lá em cima, mano Eu já pesquisei um montão de vezes Já vi pro player jogando, mano Eu não consigo passar Ah, mano Vou passar, mano Não vou passar, mano Passei No milagre Boa De novo, né, mano Esse mapa aqui é bem traiçoeiro, mano Esse mapa aqui é um dos mais traiçoeiros que existe, mano É um dos mapas mais safados que tem, mano Vai Larguei na frente Boa Boa Esperar aqui o fogo Boa Ah, tô cansado, velho Ai, vai, boneco Ai Nossa, mano Tentou um milagre de E de Dó Uff Mano, se eu ganhar aqui eu vou comemorar com o jogo, mano Ah, bicho Olha isso O bug do jogo, mano O jogo ainda tá bugado, mano E o carinha passou na minha frente ainda, mano No No time No time, mano No Ai, meu Deus Tô nervoso, mano Não acredito Vamos Vamos Ah, moleque Ganhei de novo Vamos Ah, moleque Ô, louco, bicho Né Mas é isso aí, mano Tá bem daorinha o jogo, né Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal É Passa nos links Daí na descrição, né, mano E tem uma galera aí Que eu deixei o link do canal deles aí Quem puder dar aquela força Agradeceria demais E é isso aí, mano Tamo junto Valeu aí Opa 50 é coroa, ô louco Tchau Tchau